Olá, embaixador. Olha só, sua afeição já de aliviado. Imagino um sentimento um pouco de alívio em conseguir embarcar esses brasileiros. Foram dias e mais dias de luta, de negociações, de conversas, de telefonemas. Parabéns aí pela empreitada. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Fabiola. Que prazer rever você, Fabiola, Josias, Tales. E, sobretudo, depois da notícia que o Tales acaba de anunciar, sim, os brasileiros, finalmente, depois de quase cinco semanas, conseguiram deixar o cenário de guerra em Gaza. Estão, nesse momento, viajando rumo ao Brasil. Chegarão hoje à noite ao Brasil. E todos nós, acho que uma das cenas, talvez, que mais nos tocaram nessa libertação, e, realmente, a palavra libertação é muito bem colocada mesmo, foi a das crianças correndo na praia. Depois de, enfim, trinta e tantos dias, presas, em apartamentos, em casas, ouvindo bombardeio, sem conseguir dormir, estavam brincando na praia. Então, exatamente, essa cena aí. São esses os momentos que valem, eu diria, toda uma carreira, toda uma vida. E daí, eu quero celebrar a parceria com a imprensa, especialmente com vocês, da UOL, uma extraordinária cobertura, muito profissional, muito objetiva, e que nos ajudou a nós, do Itamaraty, especialmente aqui, no nosso Escritório do Brasil, em Ramala, em mostrar o drama vivido, de forma muito objetiva, mas também muito comprometida com o objetivo final, que era a saída dos brasileiros. Graças a Deus, tudo deu certo, missão cumprida. Bom, embaixador, nesse momento que nós estamos celebrando aqui o êxito desse esforço diplomático, eu queria saber do senhor se, em algum momento dessa negociação, o senhor receou pelo desfecho. Se, em algum momento, o senhor temeu que não ocorresse o que está ocorrendo agora, os brasileiros já voando de volta, vão desembarcar em Brasília às 11h30 da noite, não é? O senhor teve receio em algum momento? Em algum momento essa negociação azedou a ponto de que houvesse esse receio? José, a resposta é não. Eu nunca tive dúvida de que eles sairiam. A minha preocupação é o momento, quando eles sairiam. Por quê? Porque estávamos em um contexto de rápida degradação das condições de vida em Gaza. Então, nas primeiras semanas, conseguíamos, com muita tranquilidade, fazer chegar alimentos, água, via gás, e a situação se degrada com uma velocidade extraordinária. Eu tenho dito que eles saíram no limite. No limite das condições de saúde, das condições de, entre aspas, bem-estar e de proteção da guerra. Já havia casos, enfim, detectados, e agora a médica da FAB, que está acompanhando no voo, está tratando disso, casos de anemia, casos de desidratação, que afetavam principalmente as crianças. Então, eu sei que eles sairiam. A minha preocupação é que não demorasse muito mais do que, de fato, demorou. Embaixador, eu queria saber como é que fica... Fala-se que há ainda brasileiros em Gaza, pelo menos, não sei, uns 40, não sei exatamente quantos. Eles também, né, Tales? Ou familiares. Exato. Como é que vai ficar a situação desses brasileiros que estão lá? Como é que o governo brasileiro vai tratar a diplomacia? E se também há pedidos, né, nessa pergunta do Tales, é isso também. Há pedidos também de pessoas que ficaram fora dessa lista? Porque essa lista foi enviada com muita antecedência, né, embaixador? Quer dizer, agora há novos pedidos, quer dizer, há novos brasileiros ou familiares desses brasileiros que possam ser resgatados também? E algum planejamento também da embaixada? Pois não, Tales, Fabiola, essa é uma pergunta muito importante que tem sido reiterada. O que eu preciso dizer é que, desde o início, foi feita uma consulta ampla a toda a comunidade brasileira que mora em Gaza. Quando eu digo, no primeiro momento, eu digo nos dias 7 e 8 de outubro, sábado e domingo, quando começou realmente o conflito, nós tomamos a iniciativa de ligar para todas as famílias e perguntar quem desejaria ser evacuado. A resposta, então, foi dada por 7 e 8 famílias, no total de 34 pessoas. Ontem saíram apenas, saíram 32, duas desistiram. Então, nesse primeiro momento, essas famílias, essas pessoas confirmaram para nós aqui, a Missão do Brasil em Ramallah, o desejo de sair, e começamos trabalhando com essa lista. Todos os outros nos responderam negativamente. Naquele início do conflito, nas primeiras semanas, não houve manifestação de interesse dos outros brasileiros. Então, trabalhamos com essa primeira lista, que foi enviada às outras partes, ao Egito, a Israel, etc., e ontem fechamos esse primeiro ciclo. Com a intensificação do conflito, e essa foi uma pergunta feita, inclusive, ontem também, na coletiva do ministro Mauro Vieira, e ele respondeu, e repito aqui, não há uma segunda lista. O que sim, há, evidentemente, em nosso escritório, é contactado por famílias, por brasileiros, tanto de Gaza quanto também por familiares no Brasil, que, com a intensificação do conflito, com o agravamento da situação, começaram demonstrando interesse também. Então, essa é uma situação nova. O nosso foco inicial era aquele grupo que havia, desde o primeiro momento, manifestado interesse, fechamos, cumprimos essa missão ontem. A partir de agora, vamos analisar, evidentemente, caso a caso, com base em critérios legais das demandas, critérios documentais, mas não há nada de concreto, não há uma segunda lista. Eu vejo, talvez, a imprensa um pouco mencionando a segunda lista. Estamos em contato, sim, com esses brasileiros. Posso até dizer, por exemplo, que ontem mesmo, conseguimos trazer uma mãe e cinco filhos brasileiros do norte de Gaza para Rafa, uma das casas onde as famílias de brasileiros estavam alojadas. Nós conseguimos trazer essa mãe com cinco filhos, inclusive uma criancinha, um bebezinho, nove meses. Então, estamos trabalhando em contato e trabalhando com alguns desses brasileiros, que têm nos procurado. Essa mãe com cinco filhos, ela estava na zona, justamente, norte, a zona mais intensa de combate. E tentamos trazê-la por três vezes. Nas três vezes anteriores, o motorista não conseguiu completar o percurso, porque a estrada havia sido bombardeada, ele teve que voltar. E ontem conseguimos fazer isso. Ou seja, isso é para dizer que, sim, estamos em contato permanente com os brasileiros que estão em Gaza, recebendo as demandas, mas não há uma segunda lista, tudo isso está sendo estudado. Estamos falando de quantas... O embaixador, estamos falando de quantas pessoas... Eu acho que tem uma ideia... Quantas pessoas o senhor está falando, quando o senhor fala estamos em contato com esses brasileiros, quantas pessoas são? Há brasileiros, palestinos, familiares, enfim, e um grupo é um pouco mais amplo do que brasileiros no sentido estrito. Então, dependendo dos critérios, ou seja, a comunidade brasileira é talvez quase 50 pessoas, brasileira ampliada nesse sentido, com familiares mais próximos, etc., talvez umas 50 pessoas. Mas, mais uma vez, não existe segunda lista, estamos trabalhando... Para que você tenha uma ideia, embaixador, quando o senhor fala umas 50 pessoas, o senhor já está excluindo as 32 pessoas que deixaram a faixa de gás, ou esse 50 inclui os 32? Não, não, os 32, graças a Deus, missão cumprida, estamos recebendo as demandas, mas de novo... Mais 50, não é? Correto. E que não necessariamente brasileiros, enfim, por isso que estamos analisando caso a caso, família a família, questão da documentação. Então, não é possível afirmar que haverá uma segunda lista, não é possível afirmar, por enquanto, que haverá nenhum planejamento, o que estamos fazendo é... O senhor tem notícia da situação dessas famílias? Quer dizer, como é que estão? Já morreram alguns, não morreram? Não, não. Graças a Deus, não, felizmente, não. Eles estão na mesma situação que todos os outros em Gaza. E, como eu disse, quer dizer, citei o caso dessa mãe com cinco crianças, algumas nos pedem, justamente, apoio no deslocamento, conseguimos concluir com essa pequena família, e estamos recebendo. Então, a etapa atual é receber as demandas, analisar a documentação, ver o que precisam, sempre o nosso objetivo é aliviar o drama humanitário, ver se precisam receber recursos, tudo isso que vimos fazendo com... e alojamento também, tudo isso que viemos fazendo com o grupo de 32, estamos fazendo com esse próximo. Mas não é possível falar de segunda lista, nem de um planejamento de eventual evacuação. Tudo isso ainda está em uma etapa muito, digamos, ainda de contatos e levantamento das informações. E já estamos, à medida que... Perdão, só para terminar a frase, à medida que recebemos as demandas, imediatamente estamos fazendo atendimento, transferência de recursos e tudo mais. Embaixador, eu fiquei curiosa de saber por que esses dois desistiram? O que aconteceu? São duas, na verdade, uma mãe de 50 anos e a filha de 12 anos, por motivos pessoais. Então, não há muito o que elaborar em cima disso. Na véspera, quando já tudo pronto, elas nos informaram que não iriam com o grupo. Isso é muito... Embaixador, o senhor que estava na linha de frente dessa operação, providenciando aluguel de imóveis, contratação de transporte, levando gente do norte para o sul, contratando até psicóloga para atender esses brasileiros que lá estavam, como é que o senhor se sente quando houve gente como Bolsonaro ou aliados do Bolsonaro, dizendo que foram eles que providenciaram a abertura de Gaza para a saída desses brasileiros? José, eu sou uma pessoa muito focada e eu foco no que é importante e na minha missão. Todo o restante é dispersão de energia. Adorei! O senhor acha que é igual o senhor raciocina como o chanceler Mauro Vieira, é tudo desinformação, não merece atenção, é isso? Cada um, enfim, vira o que pensa, mas no meu caso, o que foge do foco realmente não interessa. É de tamanho e elegância, né? É de tamanho e elegância. O embaixador, olha que interessante, Lula postou agora há pouco, a segunda-feira começa com muito trabalho, reunião com os ministros, cerimônia de sanção do projeto, da lei de cotas e à noite vou receber os brasileiros e parentes palestinos que chegam ao Brasil de Gaza. Bom dia e ótima semana a todos. Ele faz questão de receber esses brasileiros, já tinha anunciado isso, ele vai querer receber, vai querer pegar ali, ele saindo do avião. Qual foi a participação real do presidente Lula em relação a isso? A gente ouve muito dos embaixadores, de todo mundo envolvido, de que Lula estava diretamente envolvido nisso. Queria saber um pouquinho como é que foi essa participação do presidente Lula em trazer esses brasileiros, embaixador? O presidente Lula trabalha com muito coração, ele é uma pessoa muito humana e desde o início, enfim, transmitiu uma instrução clara ao Itamaraty, ao Ministério da Defesa, de que fossem repatriados os brasileiros, colocou à disposição aviões da fábrica, enfim, vocês disseram, foram vários aviões, um shuttle, né, service, direto entre o Brasil e o aeroporto de Ben Gurion, aqui em Israel. Em seguida, colocou à disposição o próprio avião presidencial, que ficou algumas semanas, quase três semanas, estacionado em Roma, aguardando a liberação dos brasileiros. Esse avião depois foi para o Cairo e trouxe o brasileiro da Cisjordânia. Esse avião voltou e o segundo avião presidencial, que é esse que está retornando agora com os brasileiros, enfim, também foi colocado à disposição. Então, o presidente acompanhava diretamente, enfim, as informações, recebia diretamente as informações do ministro Mauro Vieira, do ministro Celso Amorim, enfim, de outros ministros que estão participando na operação de acolhida, com vários assessores dele. Nós recebemos aqui diretamente, enfim, consultas diárias sobre como estava a situação, como estavam os brasileiros, se haveria lista ou não. Além disso, ele pessoalmente fez gestões do mais alto nível de chefe de Estado e governo com o presidente de Israel, o presidente do Egito, Emir do Catar, o presidente Biden, enfim, outros atores, o próprio presidente da BASA, aqui da Palestina. Enfim, sabemos como ele é uma pessoa muito humana e as declarações públicas dele mostram que ele, de fato, não apenas estava acompanhando junto com todos os brasileiros o drama dessas últimas semanas, mas deu instruções, recursos, logística e todo realmente o seu empenho pessoal para que pudéssemos cumprir essa missão. Então, com certeza, enfim, eu acabei de ver também a informação de que ele estaria hoje à noite, no final da noite, para receber na base aérea de Brasília os brasileiros. Então, vai ser um momento de, certamente, muito prazer e alegria e, enfim, para ele, que se empenhou mais além do que seria de se esperar como chefe de Estado e de governo, mas como pessoa, como ser humano realmente se empenhou e colocou o coração nisso. Oi, embaixador, o senhor que vive aí nessa região há um tempo e que acompanha muito esses conflitos. A gente ouviu recentemente de autoridades brasileiras a palavra genocídio que foi falada pelo Celso Amorim, falando que a situação, principalmente, envolvendo as crianças muito preocupados com as ações de Israel neste momento na faixa de Gaza. O senhor tem informações diárias sobre a situação lá, inclusive, com esse contato que o senhor tem até mesmo com os brasileiros, parentes, e além, claro, das informações diplomáticas que o senhor consegue. Como é que o senhor definiria o que está acontecendo na faixa de Gaza neste momento, embaixador? A questão conceitual sempre é muito polêmica, muito delicada. O próprio presidente já, em um pronunciamento, usou esse conceito. o ministro Celso Amorim na conferência de Paris, no discurso dele, também usou esse conceito. Apesar disso, não é o conceito ainda usado pelo Itamaraty, porque, de fato, o conceito de genocídio é muito grave, tem implicações, pré-requisitos, enfim, e não há um concesso em relação a esse conceito. O que sim está acontecendo é uma catástrofe humanitária. estamos falando de, já devem ter passado 12 mil mortos, entre 1.200 e 1.400 israelenses e todo o restante de palestinos. Civis, não combatentes, então estamos em um drama humanitário com crianças, grande parte desses mais de 12 mil mortos são crianças, mulheres, hospitais atacados, hospitais que deixaram de funcionar sem luz, sem nenhuma condição, operações sendo feitas sem anestesia, amputações sendo feitas sem anestesia, ou seja, todo um cenário, não vale a pena continuar descrevendo, mas, enfim, eu recebo as imagens, eu recebo os relatos, sobretudo, o que mais me impressiona são os relatos dos médicos e enfermeiros, dos motoristas de ambulância, que são, os hospitais têm sido alvos de ataque, não apenas os compounds, enfim, os prédios dos hospitais, mas ao redor também, as ambulâncias não conseguem sair, inclusive esse foi um dos motivos do adiamento da saída dos brasileiros, porque naquele dia as ambulâncias não conseguiram sair e atravessar a fronteira e havia esse aceito de que primeiro sairiam as ambulâncias e em seguida sairiam os estrangeiros e por que as ambulâncias não estão saindo? Porque estão sendo atacadas, os hospitais ao redor, há combates de rua, os bairros ao redor e os médicos dizem muito claramente, faz semanas que eu não vejo minha família, minhas famílias, se precisavam morrer aqui, porque eu sou médico, eu fiz o meu juramento, não vou para o sul, vou continuar aqui e há relatos, talvez vocês tenham visto, uma britânica, uma americana, enfim, que em entrevistas leram mensagens recebidas de diretores de hospitais e diziam basicamente isso, precisar ficar aqui, morrer aqui, vou morrer aqui. Então, os números são eloquentes para além de qualquer debate conceitual. embaçador, diante desse drama humanitário que o senhor falou, eu gostaria de saber, houve esse caso, por exemplo, dos bebês, que está havendo esse caso dos bebês que o hospital, que tiveram saída incubadeira, etc., não era o caso, e qual é a dificuldade, não era o caso, diante desse drama humanitário, de uma força de paz da ONU intervir nulo na situação? Esse é um debate necessário, muito já se tem discutido sobre o pós-guerra de Gaza, e há várias especulações, analistas sugerem força de paz, coalizão internacional, mas tudo isso ainda é muito prematuro. mas certamente vai ser necessário um esforço da comunidade internacional de estabilização da sociedade de Gaza, estabilização política, e reconstrução de toda a infraestrutura, para justamente corrigir todo o impacto humanitário tremendo que essa guerra provocou. E certamente a ONU será um dos atores chaves para isso. O embaixador, as mortes e a destruição dessa guerra compõem uma página da história que está em construção. O que eu queria lhe perguntar é se o senhor acha que aquela tese dos dois estados, o Estado israelense já criado e o palestino ainda por ser criado, se essa tese está enterrada sobre os escombros de Gaza, se isso foi aniquilado com esse conflito. A não implementação, dos acordos de Oslo que previam a construção de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, é sem dúvida uma das causas de toda a tensão de todos os conflitos desde os anos 90. Gaza faz parte da Palestina, enfim, faria parte se em algum momento for constituído o Estado da Palestina. não há Estado palestino, há uma autoridade palestina, mas ainda sem todas as funções de governo, sem soberania, sem território, são os elementos constitutivos do Estado, governo, território, a soberania, a população, enfim, nada disso está ainda... Eu lhe faço a pergunta, embaixador, porque na hipótese de... O senhor fala que vai ser necessário estabilizar a Gaza, Israel já sinaliza a pretensão de se estabelecer em Gaza para justamente providenciar essa estabilização, o que não deve ser coisa de curto prazo. Por isso eu lhe pergunto se essa tese foi fulminada, a tese dos dois Estados, porque se Israel ocupa a Gaza, aí não há nem Estado a ser constituído do lado palestino. Não há alternativa para a paz fora da solução de dois Estados, com territórios estabelecidos, com fronteiras reconhecidas. Não há alternativa. Então, enquanto isso não for implementado, a tensão vai continuar. Essa é a sexta guerra de Gaza, não é a primeira. Vai continuar havendo o foco de tensão agora potencializado com a crise humanitária. Então, não há alternativa à solução de dois Estados. É a única forma de se ter um Estado e uma nação palestinas, que incluam Gaza, são palestinos os de Gaza, e uma palestina com vocação democrática, inclusive, com eleições, com tudo isso. Fora disso, daqui a um ano, estaremos falando de um conflito semelhante, em Gaza ou na Cisjordânia mesmo. Então, não há opção alternativa à chamada fórmula de dois Estados. Ela é uma necessidade para a paz aqui na região. O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 2010. O Brasil é um dos defensores do direito do povo palestino de ter o seu Estado e que possa conviver em paz e em segurança. A constituição de um Estado palestino é também fundamental para a segurança da região, inclusive de Israel. Então, ainda não se tem claro o que vai acontecer, evidentemente, depois de todo esse conflito em Gaza, mas certamente não pode ser descartada a ideia fundamental da solução de dois Estados. Não há alternativa a isso. Oi, embaixador. Eu lembro que na primeira entrevista a gente falou bastante aqui sobre a atuação do Hamas e o que eles fizeram em Israel. Eu queria saber nesse momento, embaixador, como é que tem sido a atuação do Hamas na faixa de Gaza? Hoje, a informação que a gente tem é de que armas foram escondidas dentro de escolas. O governo de Israel diz que o Hamas usa civis como escudo humano. Diz que eles se escondem em áreas de hospitais e aí prejudicando inclusive esses ataques ou de refugiados. Como é que tem sido a atuação do Hamas nessa guerra na sua análise, embaixador? A informação que eu tenho é a mesma das fontes abertas, ou seja, eu acompanho e vejo todo o esforço declarado do governo de Israel em extinguir o Hamas. Não tenho mais informação a respeito disso, vejo justamente o que tem sido feito, os líderes que têm sido eliminados, a questão dos túneis, tudo isso eu acompanho pelas mesmas fontes de imprensa, fontes abertas, não tenho mais informação além disso. Durante a nossa conversa aqui, o senhor falou bastante sobre o contato que o senhor está neste momento com os outros brasileiros ou familiares de brasileiros que seguem na faixa de gás. O senhor falou em um número mais ou menos de 50 pessoas e que ainda não existe uma segunda lista para retirada. Eu só queria entender, embaixador, por que essa segunda lista ainda não existe? Isso não é desejo deles saírem de lá ou não há condições de trazê-los? Por que não há uma segunda lista sendo elaborada neste momento para resgatar também esses 50 brasileiros ou parentes de brasileiros? Correto. No caso da primeira lista foi feita, como eu já disse, uma consulta aberta e tivemos a resposta inequívoca do desejo de evacuação e trabalhamos até ontem com esse primeiro grupo. Nos últimos dias estamos, desde talvez uma ou duas semanas, estamos recebendo comunicação sobre eventual interesse ou de sair ou de receber assistência do governo. não é o suficiente para consolidar uma lista como tínhamos a da primeira com um desejo inequívoco de sair e ainda estamos analisando as demandas caso a caso com base em critérios legais, com base em critérios de documentação por isso que realmente é muito prematuro dizer que será constituída efetivamente uma segunda lista com planejamento de evacuação. O embaixador, quando o senhor fala da dificuldade ou de não estar fazendo isso é uma decisão de quem? Porque assim, eles não aceitam outra lista do Brasil, quer dizer, com essas embaixadas que vocês estão negociando, com Israel, com Egito, não aceitam uma nova lista vinda do Brasil, é preciso ir de outro, fazer outro caminho, isso que para mim não ficou claro. no primeiro momento trabalhamos com esse primeiro grupo que foi informado desde o primeiro momento, desde a primeira semana, logo nos primeiros dias, os meus colegas embaixada do Cario, embaixador Paulino Franco Carvalho, embaixador em Tel Aviv, Frederico Arruda, Frederico Meyer, perdão, e essa lista era a lista que tínhamos e que foi oficialmente informada. Não havia espaço para apresentação de uma segunda lista, por isso que fechamos o ciclo com esse primeiro grupo. Agora, estamos recebendo as informações, mais uma vez, não são informações tão claras como as que tínhamos do primeiro grupo, não são manifestações claras de que há um desejo de evacuação ou de apenas proteção, estamos nessa fase, de recebimento das demandas e de atendimento, sobretudo, a necessidade, como eu falei, de proteção dentro de Gaza mesmo e transferência de recursos. Então, ainda é muito prematuro para se falar em uma segunda lista. me permita, embaixador, me permita fazer a mesma pergunta de uma outra maneira. Nós estamos assistindo a um recrudescimento dessa guerra e é provável que ela se acirre um pouco mais nos próximos dias. Naturalmente, as pessoas que lá estão por opção, podem estar arrependidas, mas estão lá ainda, elas vão, em algum momento, ter o desejo de sair. Se a guerra se recrudesce, mesmo quem não queria sair, uma hora pode ser empurrado para esse desejo. O que eu lhe perguntaria, objetivamente, se o senhor acha que à luz do que foi essa negociação para a primeira lista, para tirar 32 pessoas, se o senhor acha que vai ser mais difícil agora organizar uma nova retirada na eventualidade disso ocorrer? Não acredito que seja difícil. Nós já temos, digamos, todos os protocolos que estamos seguindo. Estamos recolhendo as informações, transmitindo ao governo, aguardaremos as instruções e vamos continuar aqui dando todo o apoio à comunidade e recolhendo as preocupações e a aflição de todas elas e transmitindo ao governo. Não acredito que haja dificuldade, eventualmente, em uma segunda lista, mas não há, não há, por enquanto, nada de concreto. estamos ainda realmente em uma fase muito preliminar ainda de recolhimento de informações. O nosso foco era o primeiro grupo que foi concluído ontem. Qual é a maior dificuldade, o embaixador, quando a gente vê, por exemplo, o senhor falou de enviar o nome dos brasileiros. O senhor falou várias vezes aqui sobre a questão da documentação, o histórico. Eles exigem, a exigência é muito grande, os critérios são muito fortes nesse sentido, porque o grande receio é que em meio a esses nacionais que saem da faixa de Gaza saiam escondidos os integrantes do Hamas. Então, eu imagino que quando eles analisam essa lista e esses nomes, eles são muito rígidos. Como é que é essa análise? Esses brasileiros, por exemplo, a documentação tem que ser muito completa, enviada, como é que funciona? A primeira coisa a ser dita é que não há brasileiros integrantes do Hamas. Não há. O perfil dos brasileiros que tem nos procurado é exatamente o perfil dos que vocês conheceram do grupo que foi evacuado ontem. São famílias, residentes em Gaza, grande parte também crianças, suas mães, avós, etc. e o quanto aos adultos, homens, adultos, são comerciantes, são trabalhadores, não há absolutamente nenhuma vinculação política. Com relação aos documentos, realmente é uma questão técnica, ou seja, se estão documentados, se têm os passaportes, os que não têm recebem enfim, algum documento de viagem ou alguns familiares próximos que possam estar em processo de imigração no Brasil, têm registro nacional de imigração, então esse é o trabalho nosso de levantamento de documentação. Isso leva tempo, nós, eu mencionei aqui os consulados itinerantes, nós providenciamos esses documentos à nossa comunidade cada vez que fazemos visitas à Gaza, nos consulados itinerantes, então o nosso trabalho é fazer o levantamento simplesmente documental, e tudo com muita transparência, essa relação é sempre enviada à nossa Embaixada no Cairo, Embaixada em Tel Aviv, tudo com total transparência e de novo, isso é muito importante que se frise, não há absolutamente nenhum vínculo de nenhum membro da comunidade brasileira com autoridade de fato em Gaza. Embaixador Alessandro Candeias, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, aí nós aqui brasileiros torcemos muito para que você pudesse vir aqui hoje, para que o senhor pudesse vir aqui hoje falar e aí com o sorriso no rosto de que esses brasileiros estão embarcando e serão recebidos aqui no Brasil pelo próprio presidente Lula. Então que siga o trabalho aí também para ajudar agora esses 50 brasileiros que estão aí na faixa de Gaza precisando desse apoio como esse relato que o senhor trouxe dessa mulher com cinco filhos. Parabéns pelo seu trabalho, bom trabalho e até uma próxima oportunidade, embaixador. Muito obrigado, Fabiola, Josias, Tales, eu não quero dar o spoiler, mas o próximo convidado de vocês é um grande amigo e nos ajudou muitíssimo. Eu admiro muito o próximo entrevistado de vocês. Um abraço. Pode chamar ele então, ele trabalhou junto com o senhor nessa história, não foi? Muito, muito. Meu querido amigo Paulino, amigo de mais de 30 anos, um dos grandes quadros do Itamaraty, que foi fundamental no nosso trabalho aqui, nos deu apoio desde o primeiro momento, até ontem, né, Paulino? Então, é um prazer vê-lo aqui na tela, espero poder lhe dar um abraço pessoalmente e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Valeu.